Eu sou contra porque não é a militarização que vai resolver. O que vai resolver é o investimento na escola, nos professores. Meu voto foi sim, porque eu sou totalmente a favor da organização, da disciplina, que está muito em falta, está escarsa nas escolas. Se fosse para fazer militarismo, teria que fazer em todas as escolas. E por que só foram poucos selecionados? Eu acho que sou contra mesmo. Os alunos saem para namorar lá fora, não tem aula. Tem aula, tem, mas os alunos não ficam. E tem na PM, é melhor. A polêmica está aí. E no Centro Educacional 7, em Ceilândia, era para ter terminado na terça passada, durante a assembleia na escola. Mas como a conversa não foi para frente, a direção decidiu fazer uma votação. Apesar da divergência de opiniões, a votação aqui na escola, até o momento, segue pacífica. A direção da unidade reservou apenas uma sala para que professores, estudantes e também funcionários decidam sobre o futuro aqui do colégio. Quem não pôde vir pela manhã, tem até as 8 horas da noite para participar do processo. O resultado deve ser anunciado por volta das 10 da noite, no Facebook. Outras três escolas já disseram sim ao modelo. O Centro Educacional 1 da Estrutural, o Sede 308, no Recanto das Emas, e o Sede 3, em Sobradinho. Elas foram escolhidas pelo nível de violência nos arredores. Cada uma terá a presença de pelo menos 20 militares. O modelo de ensino militar prevê, por exemplo, professores e PMs da reserva em sala de aula para falar sobre ética e cidadania. E o contraturno, que é muito forte também, com esporte, as modalidades de esporte, musicalização. Em seguida, quando eles já estiverem cientes ou querendo tocar um instrumento, uma possível banda da escola. Os policiais também vão ficar nos corredores, no litorando, de olho no horário de entrada e saída dos estudantes. Os alunos vão passar a usar fardas, que só devem ficar prontas em abril. Até lá vão ter que vestir uma camiseta branca com a logo da escola. Mas esse uniforme ninguém viu até agora. Assim como os policiais que vão fazer parte do projeto, que pelo menos nesta manhã não tinham dado as caras. Esse professor de história acredita que o governo está fazendo uma grande besteira. Nós temos uma sociedade que se tornou violenta por conta de falta de políticas públicas. A cidade de Ceilândia não é agraciada com teatro, não é agraciada com praças de esportes, bancada pelo governo, com funcionários do governo, o que nos oferece apenas uma opção militarista de punição. Essa cidade, o que ela conhece do Estado é o braço armado do Estado.